E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o Meiji, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, finalmente temos gameplay da Imani, cara E eu vou logo adiantando que é uma personagem incrível É a personagem que o Paladins estava precisando É uma personagem que tem tudo a ver com o Paladins, cara As habilidades dela, ela é uma personagem totalmente fantasiosa Totalmente, né, que se encaixa perfeitamente dentro da história, dentro da lore do Paladins E não é mais só um personagem com um fuzil na mão, sabe Há quem diga que a luva dela são armas, eu até concordo de certa forma Mas não é uma arma de fogo comum, convencional, não é uma arma natural, sabe Ela não tá com um fuzil na mão e atirando balas projéteis normal Ela tá com as luvas que são fantasiosas, né, a gente não conhece nenhuma luva que sai fogo e gelo E ela é um personagem extremamente completo, complexo, difícil de se jogar Pra quem tá iniciando no Paladins, pra quem já manja do Paladins vai ser chuchu beleza Mas pra quem tá iniciando não é um personagem recomendado Porque ela tem aquele lance do Strix, né Do Strix, por exemplo, você troca de arma E aí você tem todas umas habilidades diferentes pra ela E ela é um nível acima disso ainda do Strix Porque todas as habilidades dela realmente mudam quando ela muda de fogo pra gelo Como vocês tão vendo aí, ela tem meio que esse Kamehameha na versão dela de fogo Que causa um dano absurdo, causa um dano em área Mas é uma área reduzida, não é uma área tão absurda assim O projétil que vai logo desse Kamehameha, que vai logo de cara, ele dá um dano brutal Mas o resquício, né, da área que pega assim A área um pouquinho próxima ao disparo principal já é menos dano Mas também é bastante dano, cara É uma personagem extremamente legal, cara Extremamente bonita Eu não sei o que... assim, eu tô muito... faz tempo, velho Faz tempo que eu não fico tão empolgado assim Por um novo campeão, por novidades no Paladins Por tantas coisas que vem acontecendo, cara Eu sei que ainda tem problemas, tem bugs, tem, né Coisas aí, assim, sei lá, cara Normal, a gente até releva isso A gente aprende a lidar com isso Mas realmente essa personagem tá... Tá uma coisa muito bonita, né Eu tô muito feliz de trazer esse vídeo aqui pra vocês Espero que vocês estejam gostando Não esquece de deixar o like aí no vídeo Se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui E galera, tem muita coisa pra gente ver aqui Tem muita coisa pra gente analisar Tem muita gameplay rolando Tem muita coisa Cara, o kit de habilidades dela É uma parada, assim... Que chega a ser surreal, né, velho Às vezes, é... São... Tipo, todas as skills são realmente muito diferentes das outras Né, enquanto ela tá em gelo Ela solta aqueles disparozinhos Que você pode... É... ser disparos mais rápidos Ou disparos mais lentos Depois do quanto você clica rápido no seu mouse, né É... Enquanto ela tá de fogo Você pode, por exemplo Escolher se você vai mandar um... Um lança... Um Kamehameha de fogo rápido Porém com pouco dano Ou se você vai mandar um Kamehameha de fogo Lento Carregando toda a energia, vamos dizer assim E mandar um dano absurdo, né Ainda assim ela tem aquela outra habilidade Que ela joga uma bola Como se fosse a bolha do... Do Drogos, né A bolha do Drogos E... E causa 800 de dano em área É... Absurdo essa habilidade aí, cara Assim, a primeiro momento você até se assusta Assim, você fala Putz Pera aí, né Essa personagem tá... Assim... Tá um pouco OP Será? Tá OP? Não sei É... Assim... Assusta, né Mas depois que você vai vendo Né Você vai até Entendendo Que ela não é tão OP assim E que dá assim pra... Pra encaixar ela no jogo, né E é claro que depois de um tempo, né Isso aí já é da Hyrae, gente Ela lança os personagens, tipo Pra chamar atenção mesmo Né Com bastante dano Com bastante coisa Depois, ao passar do tempo Ela vai dando um nerfzinho aqui Outro nerfzinho ali Isso aí já é costume A gente já tá aqui há anos fazendo isso E sabe como é que é As coisas, né E... Claro, cara Vocês não perdem Por esperar A Ultimate dela Porque é uma coisa assim Que... Realmente É uma parada diferenciada No Paladins, né É... Essa realmente é diferenciada A Ultimate dela Aí ela tem essa... Esse surf dela, né Que é o Escape Mas o surf é muito da hora, véi Mas é muito legal Tipo, dá vontade de você Ficar só surfando E deixar todo mundo morrendo lá Deixar todo mundo lá se matando, cara Né É muito da hora Esse surfzinho dela Né Muito da hora Mesmo, cara É isso que eu... Que eu achei assim A personagem É... Muito diferenciada Esse é um dos pontos Porque... Tipo... A Ash A Ash Ela só dá uma alombrada Na hora que ela vai Não tem nada de sobrenatural nisso Não tem nada de... De diferente disso Ela só vai pra frente E só dá um dash Né Que é o Escape dela A Leanne É o mesmo dash Só que ela faz Abaixada E pra trás Aí tem a... A Maeve Ela dá o mesmo dash Só que pra frente E com as adagas na mão Então... Sabe... Nunca os personagens Eles usam elementos Não usam nada Do cenário Ou qualquer coisa Pra dar os escapes Pra usar as habilidades E essa não Essa personagem Ela faz um bloco de gelo Sobe em cima do bloco de gelo E aí sim Ela... É... Se move até o local Né Ela tem um raio também De fogo Muito forte Que atravessa Uma galera assim Esse raio aí É... É absurdo Né Dá pra... O cara mata a Cassie Pra caramba Nesse raio É muito A personagem é muito completa Cara Ela tem muita Skill Muita Skill Demais Eu tô Doido Pra jogar com essa boneca Logo Eu tô doido Eu não quero nem saber Se eu vou jogar contra bot Se eu vou jogar contra... Eu só quero jogar Eu só quero jogar Esse mapa aqui ainda Tem um meio bugadinho Né Assim Eu pelo menos Na versão que eu tava jogando O Paladins Esses dias aí atrás É... Tinha umas partes do mapa Que tava Tava caindo Tava Simplesmente Indo pro limbo Do nada Tomara que Eles arrumem isso daí Melhor e tal Fica um negócio melhor Né E aí Continuando Tem Muitas mais habilidades Né Tem os talentos Dela Tem um monte Cara Tem um monte de coisa Mas o mais maneiro É ficar flutuando Né Esse raio aí Também é muito Cara É muito da hora O raio Fala a verdade É tipo Um outro Kamehameha Só que Sem ser a primeira Né A primeira versão Do Kamehameha Esse é um Kamehameha Já Despejando energia Energia mesmo Tipo Energia contínua Né O dano Que ele dá inicial É pouco Mas se você Grudar na mira Do cara Grudar a mira No cara É um Causa muito dano Causa muito dano Né Muito da hora Velho Essa parada De ela Os efeitos As animações Quando ela tá mudando Por exemplo De De fogo Pra gelo É muito legal É muito da hora Tá muito bem feito Mesmo De verdade A luva dela É muito da hora Também Ela ganhou Ela já viu Com duas skins Bem diferenciadas Velho Vocês vão ver Tem uma skin dela Que ela tá Meio que sem cabelo Uma coisa assim Eu vou deixar pra vocês No final aí A skin dela E tem uma outra Que ela tá Dourada Também tá legal As duas skins Ficaram bem Bem da hora mesmo Bem legais E agora eu quero Que vocês olhem Isso daqui Porque a parte É o melhor show Agora que vocês vão ver Que é quando a Imani Vai chamar O dragão Cara Fala a verdade Se essa não é A melhor ultimate Do jogo Já criada Forever Eu acho que não vai ter Como eles superarem Isso Ficou Muito irado Ficou muito Cara Um dragão E é um dragão Não é um dragão Tipo Drogos Que é um dragãozinho Pequenininho Do tamanho Dos outros personagens É um dragão Do tamanho Do mapa Moleque É um dragão gigante E ela Ela invoca Ela não se transforma No dragão Ela invoca o dragão Só que tem um detalhe Enquanto você Está controlando Entre aspas O dragão Você fica Imune Não Você fica Vulnerável Aonde você está Então você tem que Seu personagem Ficar lá paradão Lá Onde você Invocou Então Por exemplo Se ela vai invocar aqui Ela ficou lá parada Ela ficou parada lá E aí você tem que ter Muito cuidado Porque né Eu não sei se tem como Invocar ele da base Não sei se tem como Você Utar na base Não sei cara Mas o ideal É você Utar E ficar em um lugar Bem escondido Então combinar Com o seu time Falar Digamos que está Você e o Fernando Pô Fernando me protege Aí que eu voltar Vou arregaçar Geral lá Bota o escudo aí Me protege Ou então chama Algum Algum suporte Para te proteger E aí você consegue Fazer A O uso da ultimate De forma correta Vamos dizer assim De forma Sei lá Mais Maximizada Você vai usar Todo o poder do dragão Porque eu acho que Se você morrer Não mostrou aí Se Ele não morre Porque não tem Nenhum inimigo Mas Eu acho que se morrer Interrompe a ultimate Na hora Até porque não faz sentido Você continuar Controlando o dragão Sendo que você morreu E voltou para o lobby Não faz sentido As animações do dragão Estão perfeitas Estão muito da hora Ele rugindo Quando eu cospe o fogo É muito da hora O efeito do fogo É muito da hora Cara Véi Dá vontade de só jogar Era bom se você pudesse jogar Com o dragão Mas não pode Assim Jogar o tempo todo Com o dragão Você tem que esperar Ultimate encher Essa aqui vai ser Uma das personagens Que eu vou falar assim Vou fazer Full mais moral Desde o início Tipo Não quero nem saber Eu sei que as habilidades Dela também são boas Então vale a pena Você de repente Colocar um Um Cronos aí Claro que vai valer a pena Mas Mano Mano Eu quero Eu quero só usar O dragãozinho Eu só quero usar O dragãozinho Dragãozão Não é o tamanho do bicho Olha o bicho vindo O moleque é gigante Uma coisa que eu pensei Pelos trailers Que a gente tinha visto E tal É Que quando ela estivesse Quando Na forma de fogo Ela ia invocar Um dragão De fogo Um dragão Com as cores De fogo Laranja Vermelho Amarelo Preto E ele teria Sei lá Chamas De fogo Sei lá Um ataque de fogo Qualquer E quando ela tivesse Quanto Gelo Ela invocaria Um dragão De gelo Que invocaria Sei lá Que a habilidade dele Seria uma chama gelada Que congelava os inimigos Talvez não matasse Mas desse um Um congelamento Nele Muito alto Né Que eles ficassem Realmente Parados Sem poder Tipo Usar nada Eles ficassem Parados Não é lento Não é lentidão Não é 100% congelados Seria muito legal Cara Não é não Fala a verdade Ô Rarés Você poderia implementar Isso daí Cara Tipo A pessoa escolhe Qual vai ser a ultimate Né Como é que ela vai escolher Se ela botar fogo Se ela se transformar Em fogo Primeiro Ela vai invocar O dragão de fogo Que vai ter um dano Absurdo Vai matar todo mundo Rápido E beleza Agora caso a pessoa queira É Virar Um dragão de gelo É só Se transformar em gelo Uta Apertou o botão de ult Virou gelo E aí sim Ela invocaria Um dragão de gelo Que congelaria Tipo O bloco de gelo Da Eve Ela não fica Totalmente Parada E com aspecto De gelo Com aquele Cubo de gelo Então Basicamente seria isso daí Ela fica totalmente Gelada mesmo As pessoas no caso Não importa quem fosse Que tivesse uma unidade Que ia ficar congelado Sei lá Por 30 segundos Ficasse bastante tempo Porque Já que o dragão de fogo Mata muito rápido Não fazia sentido Você usar o dragão de gelo Só para congelar os inimigos E congelar por um curto Período de tempo Teria que ser bastante tempo Mas enfim Quem sabe Um dia Modificam ela E tudo mais Mas está muito legal Ela tem vários Cara Tem várias habilidades E é aquele negócio Não é um personagem Assim Fácil Para você Começar a jogar agora E tal Assim Eu não Recomendo Assim Para Jogadores novatos Que estão Iniciando agora No Paladins Porque ela tem Esse negócio Você tem que aproveitar Muitas habilidades dela Você não pode ficar só No formato de fogo Não fica só De fogo Porque você vai lá Gastou as habilidades Muda para gelo E usa as outras Quer dizer Eu estou supondo Que As habilidades Tem cooldown Diferente né Tipo você usou O Q de fogo Quando você mudar Para Não Por exemplo Você usou Sei lá O botão direito Do fogo O F de fogo E ele faz Tal habilidade E está com 15 Sei lá De cooldown 15 segundos de cooldown Quando você mudar Para gelo Para mim Eu acho Que ele vai estar Resetado Mas se não tiver Aí não sei se compensa Tanto trocar De De fogo Para gelo Assim toda hora Só para pegar As melhores habilidades De certa forma Eu acho bom sim Mudar Durante o jogo Você ficar mudando De gelo Para fogo Para pegar As melhores habilidades Possíveis De gelo mesmo Eu tenho aquela Aquela habilidade maravilhosa Que é Uma bola Que ela joga Assim Que causa 800 de dano Em área Mano Mata muita gente Principalmente A galera Que fica Na team fight Lá mesmo E está todo mundo Com meia vida Sabe Você joga uma bola Daquela lá Aí você tem Um drogo No seu time Joga uma bolha Também Já foi Tá ligado Manda as duas bolhas Junto Vai você E um drogo Manda as duas bolhas Tchau Tchau Tá ligado Cara Dá para fazer Uns combos Muito louco Dá para fazer Uns combos Muito louco Agora Minha pergunta é Será que o dragão Morre Se as pessoas Atirarem no dragão Ou então Por exemplo Um drogos Utado Se chocar Com o dragão Dela Será que mata ela Ou mata o dragão Será que mata o dragão E não mata ela E só Ela perde o ultimate Será que o dragão Não tem colisão Não tem como Atravessar ele Não tem como Bater nele Quer dizer Será que ele é Imune a tudo Não sei São muitas perguntas E essas perguntas A gente vai ter que responder A gente vai ter que responder Testando O dano contínuo O que Se sua mira For boa Se você De repente Tem uma mira Boa E tal Não seja Tão Bom Assim Não sei Talvez seja Melhor você Concentrar o poder Que seria A outra forma Se a gente for Para pensar Uma pessoa Que não tem uma mira Tão boa Ela dá vários tiros Alguns pegam Os outros não E os poucos Que pegarem Vai dar Pelo menos Algum dano O que é mais difícil De uma pessoa Que não tem uma mira Tão boa Jogar uma bola De fogo E errar Aí você vai ter que esperar Todo um tempo De novo Para jogar a outra E ter o risco De errar de novo Então Você tem várias formas Para jogar rápido Atirando gelo rápido Não vai causar Muito dano Aí vai lá Muda para fogo Dar uns disparos Rápidos Não vai causar Muito dano Mas vai causar Algum dano E talvez seja Uma forma De se jogar E outra forma Seria Concentrando o máximo De poder possível Toda hora Forever Esse Esse vortex Que vocês veem No chão Naquela fina É como se fosse Uma concentração De ki do Dragon Ball Ou sei lá Ou de qualquer Outro Sei lá Anime Ou coisa Desses universos De games Que a pessoa Concentra Aurea Sabe Para Encher A sua Força espiritual Mais rapidamente Então ela tem Aquela barrinha Que como se fosse Uma barrinha De estamina Meia curvada Que fica no meio Que fica no meio Da tela E essa barrinha Ela enche Naturalmente Porém Muito lento E aí Se você Tiver com essa Colocar esse vortex No chão Você vai conseguir Encher Praticamente Quase que Instantaneamente Essa barrinha Vai encher Muito rápido Porém Tem as desvantagens Você Vai estar parado Então você Vai ser um alvo Muito fácil E aí Que entra As fraquezas Dela Porque ela Poderia ter Uma habilidade Que acompanhasse Ela Por exemplo O vortex Poderia acompanhar Ela Mas não Já é proposital Não acompanhar Ela Para você Ter que ficar Parado E você Ser um alvo Fácil Para os flancos Ou para qualquer Pessoa Que vinha te matar Porque senão Ficaria OP demais Já pensou Um personagem Que fica Com o vortex Para onde vai Carregando Infinitamente As habilidades Com o cooldown Baixíssimo E usando Toda hora Ao mesmo tempo E as coisas E mano Não ia dar certo Então é como Se fosse um ponto Fraco dela Não Que seja Um ponto Fraco Na mão De quem Sabe jogar Porque aí Também vai entrar Muito A questão De De você jogar Em comunicação Com o seu time Pô Vou usar aqui O vortex Para dar um dano Brutal Ali na galera Vou ficar Spamando Dano ali Beleza É só você Combinar Com o seu Tank Com o seu suporte Para dar um suporte Aqui Dar um Coisa aqui Dar um escudo Aqui Que eu vou ficar aqui Então é muito bom E aí vocês estão vendo Ela Sem cabelo A versão dela Careca mesmo E ficou muito legal Também Diferente Essa personagem Ela veio Para Quebrar Realmente Os Sei lá As coisas Que já estavam Tão Previsíveis A gente já sabia Como é que Vinha os personagens Já sabia Mais ou menos Não teve nada De sexualizado Nela Então vocês podem Ficar despreocupados A Rara já Acho que Meio que aprendeu A lição Que vai ter dois trabalhos Se ela lançar Um personagem com calça Sem calça Depois ela vai ter Tipo Muito mais trabalho Para refazer ele Mais atrasos No processo E tudo mais Então Tá ela aí Ficou muito da hora Tem a versão gold Também Eu vou deixar vocês Vendo aí Bom galera Então é isso aí Não esquece de avaliar Esse vídeo Se inscreve aqui No canal Diga aí O que vocês acharam Da Imani Eu tô muito louco Para testar ela Ficou muito da hora Essa personagem Comenta aí O que vocês acharam Se vocês acharam Que ela é forte Que é fraca Comenta aí Que eu quero saber Beleza? Comenta agora Que eu quero ver aí Então é isso aí galera Valeu Falou Não esquece de avaliar O vídeo Fui